No comando DJ L. Roots, tecnologia Ferrari, a radiola show que faz o delírio da galera. Você está curtindo a sequência arrepiadora no comando DJ L. Roots. Tecnologia Ferrari, a radiola show que faz o delírio da galera. No comando DJ L. Roots. Você está curtindo a sequência arrepiadora no comando DJ L. Roots. No comando DJ L. Roots. Você está curtindo a sequência arrepiadora no comando DJ L. Roots. Tecnologia Ferrari, a radiola show que faz o delírio da galera. No comando DJ L. Roots. Você está curtindo a sequência arrepiadora no comando DJ L. Roots. No comando DJ L. Roots. Tecnologia Ferrari, a radiola show que faz o delírio da galera. Você está curtindo a sequência arrepiadora no comando DJ L. Roots. Tecnologia Ferrari, a radiola show que faz o delírio da galera. Tecnologia Ferrari, a radiola show que faz o delírio da galera. Tecnologia Ferrari, a radiola show que faz o delírio da galera. Tecnologia Ferrari, a radiola show que faz o delírio da galera. Tecnologia Ferrari, a radiola show que faz o delírio da galera. Tecnologia Ferrari, a radiola show que faz o delírio da galera. Tecnologia Ferrari, a radiola show que faz o delírio da galera. Tecnologia Ferrari, a radiola show que faz o delírio da galera. Obrigado.